É com muita alegria que nós estamos aqui no Culto do Bebê, homenageando a nossa filha, a Ana Sofia, de 8 meses, veio também o papai, o Lucas, a tia Eva, o tio Mateus, lá de Costa do Sul, a vovó Maria. Queremos agradecer a toda a organização desse culto abençoado, que Deus abençoe todas as reuniões, e louvamos a Deus e todas as crianças que Deus tem nos presentear. Obrigada.